Olá pessoal, aqui é o Ferrez. Eu vim falar do primeiro quadrinho da Comic Zone, a nossa editora de quadrinhos. E a gente escolheu logo de cara a canção de Roland, do Michel Rabagliati. É uma escolha bem louca. Por quê? Porque é um quadrinho bem emocional, um quadrinho que fala de família. É um quadrinho que tem temas, geralmente, que as pessoas não tocam nesse tema, nem nas famílias, nem em quadrinhos. Então a gente está muito feliz de trazer. E eu trouxe para vocês agora aqui o processo dentro de uma gráfica. Como funciona fazer as guardas, a capa, o miolo do quadrinho. Vocês sempre acompanham aqui no meu canal, eu falando da correção, falando da diagramação. Dessa vez a gente vai mostrar dentro de uma gráfica, coisa que pouca gente mostrou até hoje. Vem com a gente aí. Quando a gente faz o teste na capa, a gente já aproveita e faz uma laminação também improvisória para ver se o tom da cor da capa chega o mais próximo possível. Porque a laminação, ela dá uma diferençazinha, é um filme, né? Mas pode ver aqui que a matéria está achando bom. Estamos aqui com o Salvador e a gente vai fazer a prova de cor da capa agora. O verniz, né? Como se fosse um verniz na capa, né? Uma laminação. Uma laminação, na verdade. É uma capa de duas cores, claro, né? Tem um lilás e um preto, sobrepondo. Depois que ela sair daqui, ela vai diretamente para uma outra máquina que se chama-se a laminadora. É um véu que vem tipo um plástico. É uma laminação fosca, mas soft touch. Soft touch, é aqui. E ela tem... Ela tem aquele toquezinho bem requintado. E depois vai para corte e vinco. Essas são as tonalidades da... Aqui, ó. Meia, meia, meia. Isso me dá coisas. Sim. Tonalidade que é... Está perfeita, ó. Esta sem laminação. Sem laminação. Aquela ali estamos simulando. É que o menino estava com ela. Pode, por favor. Ela dá uma leve diferença entre a capa pronta. Essa aqui foi só um teste, né? Entre a capa sem laminação e a laminada. A laminada, é. Essa é a laminada, ela aproxima mais da tonalidade. Ah, ela aproxima mais, né? Ela fica mais no meio. Isso, olha. Ah, que legal. Está aí, ó. Tiagão. Olha aí. É o primeiro nosso quadrinho. Opa. Então nós estamos orgulhosos aqui de acompanhar a trilha. Legal, que legal. Que seja o primeiro de muitos, né? Aqui está a capa. Não, aqui não. Aqui é só desce. A laminação vem depois. Ah, a laminação vem depois. É, a laminação. A laminação soft touch vai ser aplicada depois. Ela é uma laminação especial, que tem uma sensação aveluzada na capa. Isso tudo acontece depois. Aqui nós só estamos cuidando da parte de impressão. De impressão. Material ainda, depois roda miolo. O material vai entrar em dobra, vai para costura. Vai entrar em uma série de processos. Quem não sabe como é feito um livro, fazer um livro dá muito trabalho. Se todo mundo conhecesse o tanto que dá de trabalho, eu acredito que se valorizaria mais o livro no Brasil. Mas é isso. Vai dar tudo certo. Como sempre. É importante mostrar esse processo, porque antigamente as editoras, como não mostram o processo, eu creio que o fã, o admirador da obra, nem pega amor pela obra, né? Porque não vê o processo de fato. E essa coisa de esconder como é feito, esconder os profissionais. Eu acho que mostrando todo o trabalho que tem por trás, abre até para futuros editores. Falar, puta, eu quero editar. Futuros gráficos. Falar, pô, eu quero trabalhar disso aí. Eu acho que a gente ganha muito quando mostra o processo. Eu mesmo fui estimulado de ver vídeos, de ler livros sobre editoras, porque mostra o processo. Falar, pô, eu quero editar. 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 Falar, pô, eu vou editar. Foi para o pessoal do Vietrje, porque eu vi as estudagens. Falar, pô, eu quero editar. Ai, que burro, dá zero pra ele Tchau, tchau 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 Tchau